Agora vamos falar de saúde bucal, um método de tratamento proposto por um neurologista argentino para tratar a hipotonia orofacial em pacientes com síndrome de Down, utilizando um aparelho chamado de placa palatina de memória. É uma novidade que chegou aqui em Maringá. E para falar para a gente como esse tratamento é feito, os resultados práticos e também o atendimento interdisciplinar que envolve os pacientes que sofrem dessa doença, é que a comunidade convidou a ortodontista, a doutora Rosilene de Oliveira. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Que também é professora aqui da Unicesumar. É um prazer recebê-la. Obrigada, o prazer é todo nosso de estar aqui passando para os pessoais que estão em casa usando esse novo método de trabalhar com a hipotonia orofacial em pacientes com síndrome de Down. E que veio acompanhada, a doutora Rosilene veio acompanhada da psicopedagoga Michele de Mello. Michele, prazer te receber hoje aqui na comunidade, viu? Prazer é meu também, obrigado pelo convite. Bom, a gente quer começar esse bate-papo justamente falando para o pessoal que de repente chegou em casa agora, pegou o bonde andando, né, que não conhece muito da hipotonia orofacial. Doutora, explica pra gente o que é essa doença. O que é a hipotonia? Então, a hipotonia é uma desordem, né, orofacial da musculatura do paciente com síndrome de Down. Então, ele tem uma tendência maior a ter essa desordem funcional. Então, são aqueles pacientes que você vê que ele tem a boquinha dele sempre fica com a boquinha aberta, a posição da língua, ela não fica guardadinha. Então, a gente sempre fala pra ciência, guarda a linguinha. Então, quando tem essa desordem, né, que nós falamos orofacial, então, há toda uma flacidez nessa musculatura da língua, do lábio e da bochecha. É um relaxamento muscular. Isso, acaba sendo um relaxamento dessa musculatura. E que ela é exercitada, então, agora com essa novidade, dessa placa palatina, que nós começamos com o bebê já. Então, uma criança com quatro meses, nós já colocamos sim a plaquinha. Por que quatro meses? Porque nesse período é onde nós estamos desenvolvendo o sistema nervoso central mais acelerado. Então, é nessa parte que, com esse desenvolvimento, então, o crescimento da maxila, né, que é a parte de cima, então, ela tende a crescer, né, tem um crescimento maior nesse período. Então, nós aproveitando esse pico de crescimento, nós já entramos com esse aparelhinho. Então, é feito atividades, estimulando essa musculatura e introduzindo esse aparelho, que tem os seus botões de ativação, aonde ele vai ficar memorizando, fazendo com que a linguinha da criança fique guardadinha e a boquinha fica selada. Então, ficando com o lábiozinho selado, nós vamos evitar inúmeras complicações, né, posições de dentinhos, né, que começam, se tem essa desordem. Então, nós temos uma má oclusão, né, então, nós vamos conseguir evitar, reverter um pouco essa má oclusão futura dessa criança. Então, nesse período aí, nós aproveitamos e já trabalhamos com toda essa parte do crescimento, mesmo o crânio facial da criança. E esse tratamento só pode ser feito, esse novo método, em crianças, doutora? Não. Quando a criança já começa a ter uma dentição, já, aí nós mudamos o aparelho. Então, em alguns casos, nós conseguimos fazer uma adaptação nessa placa palatina. Em outros casos, nós modificamos outros métodos, né, que são outros aparelhos. Tem uns australianos e tem outros aparelhos que, o ortodontista, ele começa a ter uma visão e fala, vamos fazer uma adaptação aqui, outra ali. Então, até dessa placa original, né, em algumas mães teve um pouco de receio, porque ela fica igualzinho uma prótese, tem o dentinho no palato do bebê. Então, ela fica ali durante um período, é um período curto que fica, né, por dia. Então, nós fizemos uma adaptação para melhor tranquilidade da mãe. Então, ela pode estar deixando aqui a criança no seu colo, enquanto está conversando com o outro. Então, o ortodontista... Eu ia justamente perguntar como é que é esse processo de adaptação do bebê ao uso dessa placa. No início, a criança, ela tende a ficar curiosa. Então, a língua é uma coisa curiosa. Tudo que você coloca na boca, a língua começa a procurar. Então, quando você coloca e tem um botão específico para a língua procurar, ela vai ficar no posicionamento certo, guardadinha. Então, ela já começa a trabalhar essa parte do posicionamento da língua e ela fica lá e a criança começa a ver como algo diferente. Então, assim, como a criança é muito bebê, ele não estranha tanto, né? Então, acaba sendo uma coisa de curiosidade da criança. Quando a criança já é maior, que já nós estamos com um paciente já com sete, oito anos, nós temos que usar um outro aparelho, um outro método, mas também meio parecido com os botãozinhos de ativação, aí nós precisamos da nossa amiga psicopedagoga para nos ajudar a aceitação da criança. Até porque esse é um método interdisciplinar. Interdisciplinar. Quantos profissionais normalmente estão envolvidos nesse tratamento? Olha, na nossa clínica nós estamos, a minha área de ortodontia e odontopediatria, da doutora Anne, que é a Fono. Sua clínica particular. Particular. Isso. A doutora Fernanda, que é a nossa nutricionista, a Michelle, que é a nossa psicopedagoga, e aí nós temos uma fisioterapeuta, por quê? Eu preciso de um posicionamento de tronco. Então, não adianta eu estar com o bebê, porque ele acaba sendo todo hipotônico, né? Então, ela precisa preparar o tronco, né? Para ele ter um posicionamento de tronco, porque senão nós não conseguimos trabalhar com o aparelho. Então, a gente precisa dessa preparação. Fora isso, eu encaminho sempre a carta para o pediatra, o médico pediatra, o otorrino, né, o gastro. Então, a gente vai com todas as áreas, o neurologista, tudo. Hora que eles me dizem, está tudo ok. Porque é a mesma coisa, se eu coloco o aparelho e, de repente, ela está com algum probleminha no otorrino, então nós vamos ter que parar no meio. Então, eu gosto de, depois que eu receber todas as cartas, informar esses profissionais como é o método e eles me falarem, não, na minha área está ok, nessa daqui está ok, nós não vamos ter problema de interrupção, porque o tempo é curto, então nós não podemos ter esse período. Então, a cada três meses, você troca o aparelho. E a gente tem que aproveitar esse período enquanto o dentinho não nasce. Até porque a criança vai evoluindo, né? Vai crescendo, aí imagino que a placa tem que ser trocada realmente. E a adaptação dela acaba sendo um pouquinho dificultada, quando começam a nascer os dentinhos, porque eles começam, eles nascem com algumas alterações, né? Então, a gente tem que aproveitar esse momento. Então, a gente, com o bebê nasce, nós estamos com um bebezinho de dois meses, né? Que veio pra nós. E que está fazendo já o tratamento. Ah, ainda não. Ele foi encaminhado pra nós, então, quando já é encaminhado, daí a Fono já faz toda a sua parte clínica, aí já vai comigo, e aí a gente já começa a preparar, pra, vamos supor, se nós formos programar com quatro meses, então nós começamos a preparar toda a equipe. E a adaptação de dois meses, até que a criança chegue a atingir a idade mínima, que seria os quatro meses, pra iniciar um tratamento desse. E vai até quanto tempo, mais ou menos, esse tratamento em média, quanto dura esse tratamento? Até começar a nascer, o máximo de tempo que você conseguir. Então, nós temos com a criança, com um ano e dois meses. Então, não nascer os dentinhos de cima ainda. E a placa, ela é usada em cima, né? Na maxila. Então, como não nasceu, então a gente aproveita o máximo de tempo. Começou a nascer, a gente tem que ir pra outros aparelhinhos, né? Começar a trabalhar com outro, pra poder fortalecer essa musculatura. E também, como o bebê veio muito pequenininho pra nós, aí trabalha a parte de aleitamento materno. Então, também é dificultado esse aleitamento, porque a criança, ela não tem essa musculatura exercitada. E aí, nós trabalhamos junto, quando eles já estão maiorzinhos, com clínica de mastigação. Ela não suga, né? E não consegue, ela não tem força. Porque é tudo flácido, né? Então, com a clínica da mastigação, nós sabemos que não adianta você usar um aparelho, se a criança tem uma mordidinha funcional, ali cruzada, ou se ela tá trabalhando na parte da hipotonia, ou se mesmo assim, ela estiver trabalhando com a fala. Então, os músculos da fala, eles são exercitados na mastigação. Então, a primeira coisa, assim, que nós fazemos lá, é já trazer essas crianças, quando eles vêm até mim, a primeira vez, que já estão maiorzinho, a primeira coisa, a primeira clínica que eu faço, da mastigação. Porque eles já vêm pra algo diferente, já vão ensinar a mastigar, direitinho, adequado, né? Pra já ajudar tantas outras áreas que estão envolvidas no tratamento dessa criança. Aí entra a psicopedagogia e a nutrição. Uma vez que, assim, você já está envolvida com a criança, ali, fazendo o trabalho mesmo, da questão da aprendizagem, porque a criança com a síndrome de Down, ela tem vários probleminhas ali, né? No desenvolvimento global mesmo. Então, são várias áreas com dificuldades. Por isso que a gente precisa de vários profissionais. E uma vez que você já está ali trabalhando pré-requisitos pra aquela criança não ter um fracasso escolar, ou então, né? Não ter muitos outros problemas. Porque, assim, um problema... Problemas pra aprender, ela vai ter. Você já entra com uma intervenção precoce pra que esses problemas sejam diminuídos. Então, uma vez que você já está ali trabalhando, envolvida com a criança, então, a gente também dá esse apoio na parte odontológica. Agora, um quanto tempo, mais ou menos, Michele, com a psicopedagogia, a criança já consegue responder a um tratamento como esse? É, vai depender muito, assim, de quando aquela criança chegou pra você, né? O quanto antes, assim, a família trouxer essa criança pra essa intervenção vai ser melhor, né? Então, assim, a criança com a síndrome de Down, ela é aquela criança, assim, que ela não aprende... Ela aprende diferente, mas, assim, a forma que ela tem, o sistema neurológico dela é semelhante ao de uma criança que não tem, né? Só que, assim, ela vai demorar mais tempo. Vai ser um processo bem mais lento. Então, assim, dependendo do que você quer pra aquela criança, ela vai demorar um pouco mais pra ela responder isso, né? Então, assim, se, de repente, falando mais da área psicopedagógica mesmo, que é a questão da aprendizagem, né? Vamos pensar aí na aprendizagem da leitura e da escrita, esse processo vai ser um pouco mais atrasado com relação à criança que não tem. Então, vamos pensar que uma criança que não tem a síndrome de Down, ela vai desenvolver a aquisição da leitura e da escrita por volta de seis, sete anos, a criança com síndrome de Down, ela vai demorar um pouco mais. Vamos pensar lá com dez anos, né? Então, vai depender também do nível que essa síndrome é, né? Então, assim, se, de repente, é uma criança que tem um comprometimento maior, ela vai demorar um pouco mais tempo. Exatamente. Agora, doutora Rosilene, a nossa produção separou algumas imagens que vocês trouxeram para a gente. Vamos mostrar? Ok. Ah, tá. Essa daí seria, eu ia falar no final, então, assim, o que nós fazemos lá na nossa crina? O pré-natal odontológico. Então, muitas mães ainda não sabem que a formação do dentinho de leite, ele já vem no quarto, na quarta semana de gestação começa essa formação. Então, tudo que a mãe tiver de alteração, de medicação, alguma coisa que ela tiver durante essa gestação, pode influenciar no dentinho. Então, quando a criança vem até você, na minha clínica, as primeiras questões que eu faço na amnese da criança, eu pergunto da gestação. Qual o período gestacional, de quanto tempo essa criança nasceu, eu pergunto se ela tomou medicação, como que foi. Então, tudo ali, a gente vai prevenir futuras, vamos dizer assim, intervenções, algumas coisas assim, que você consegue prevenir no pré-natal. Então, assim, aleitamento materno, mamadeiruso da chupeta, então, tudo ali, ela já vai saber antes de dar, e se tiver que dar, ela já vai saber a cautela das medidas que se deve dar. E aí, uma outra coisa importante, o pré-natal masculino. Então, ainda não tenho a data, ainda certinho, mas agora em agosto, mais para o final de agosto, eu vou dar uma palestra aqui no Sesumar, em relação a isso, o pré-natal odontológico, o pré-natal masculino, desculpa. Então, se você vai passar para a mãe, o pai também precisa tapar e saber de tudo. Então, muitos pais, quando você pergunta assim, que amigos, né, você fala assim, ah, estamos grávidos. Então, literalmente, os dois estão grávidos. Então, os dois precisam saber de tudo dessa criança. Então, a parte odontológica, nós já começamos, nós falamos com uma odontopediatria intrauterina. Então, é ali, nesse período de formação dos dentinhos, que nós já estamos prevenindo muitas coisas, né, que podem... É uma palestra que acontece agora no mês de agosto, aqui na instituição, mas ainda não tem data definida, né? Isso. Mas, possivelmente, na segunda e quinzena. Isso. Na segunda quinzena em gente. Isso, isso. Provavelmente, sim. Já está quase que certo, eu só não consigo dar a data certinho. Bom, para que a gente possa concluir o nosso bate-papo, doutora Rosilene, eu gostaria que você nos falasse a respeito do tempo, do uso dessa placa. Ele é contínuo nos bebês ou não? Tá. Importante. Não. Ele é um período curto. Então, você começa ali com dez minutinhos por dia. Olha, só que já faz uma grande diferença. Isso. E quando... É muito pequenininha, porque a maxila dessas crianças, ela é menor. Então, ela é mais atrésica. Então, um aparelhinho pequenininho que não vai incomodar. Então, fica ali dez minutinhos por dia. Aí, conforme vai passando, aí nós vamos aumentando. Dez de manhã, dez da tarde. E nós vamos aumentando esse tempo até chegar... A gente começa a usar meia hora, né? Meia hora de manhã, meia hora à tarde. E a maioria das mães que vêm até nós, então, elas já estão bem orientadas quanto a isso. Então, ela sabe que esse tratamento, ele está nos grandes centros, né? Então, em São Paulo, em Curitiba. Então, são centros especializados. Então, quando as mães vêm até nós procurar na clínica, algumas, elas já estão muito informadas sobre isso. Então, até pro tratamento nos ajuda, porque a gente pode ir aumentando esse tempo mais rápido, porque elas já estão preparadas para receber. Ah, muito bacana. Nossa produção está avisando que temos mais fotos para mostrarmos? Então, vamos mostrar, pessoal? Temos, sim. Aqui é a nossa clínica da mastigação. Nós não tiramos muitas fotos, né? Assim, porque é tão corrido que a gente acaba... Isso. Então, ali, essa é a nossa paciente, a Tainá. A Tainá está com nove anos, que está abraçada com a doutora Anne. Então, nós trabalhamos muito a inclusão. Então, colocamos o paciente com síndrome de Down com outros pacientes também. Então, esse é... E a Tainá está em tratamento? Ela está em tratamento com a doutora Anne e aí nós estamos preparando para depois ela ir para a ortodontia. E ela possivelmente vai fazer uso dessa placa também? Ou dela já é um outro aparelho, porque ela já tem toda a dentição, ela está com nove aninhos, então, daí nós utilizamos um outro aparelho. Então, nós vamos entrar com outro método australiano nela. Olha, interessante. Temos mais imagens lá da clínica, do pessoal da clínica? Esse é o Nader, esse é o nosso pacientinho, ele tem dois aninhos, também está na mastigação, é uma fofura, e aí nós vamos utilizar nele também, ele também já tem toda a dentição, e aí nós vamos usar também um método australiano. Ok, a próxima. Tá aí, você de casa, confere aí um pouquinho dos pacientes da clínica. que linda. A Maria Valentina, ela está com um aninho, e aí ela vai usar a placa palatina, porque ela ainda não nasceu os dentinhos superiores. Então, ela está passando por esse processo de acompanhamento, tudo. Isso, isso, nós já vamos moldar ela para já fazer o aparelhinho. Isso. Isso. Muito interessante, muito bacana. Ok, telefones de contato, então, para quem tiver interesse, se aprofundar e conhecer os pais que queiram aprofundar um pouco mais o conhecimento nesse novo método de tratamento. Doutora Rosilene, por favor. A nossa clínica chama Aprendendo a Sorrir. O telefone é 3346-3292. 3346-3292. 3292, clínica Aprendendo a Sorrir. Bom, eu gostaria de agradecer a participação hoje de vocês, nós não temos muito mais tempo. Muito obrigada. Foi de muita importância, né, da gente falar desse tema aí para que nós possamos orientar os pais a respeito desse novo método. Obrigada mais uma vez pela participação. De nada, o prazer é nosso. Já me sinto em casa. Exatamente. Não, esse lugar, então, o prazer é todo nosso. Estamos sempre de portas abertas para falar dessas novidades, principalmente na área da saúde bucal. Obrigada, Viu, Michelle. Obrigada a vocês. Sejam muito bem-vindas sempre. Obrigada. 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 Obrigada.